E aí? Aqui o Yirak, mais uma vez explicando sobre a lore do Universo Fallout, para que quem não jogou os jogos anteriores possa entender tranquilamente a história do próximo jogo. Lembrando que para facilitar o entendimento de vocês, é melhor assistir esses vídeos em ordem, então se você quiser ir diretamente para a playlist com todos os vídeos dessa série, clica no aviso que está aparecendo aí agora. Então, vamos para o vídeo de hoje, que é sobre os vaults, que eram basicamente a melhor chance de sobrevivência para as pessoas logo após a Grande Guerra. Quase 25 anos antes da Grande Guerra, foi aprovado pelo governo dos Estados Unidos o Project Safe House, ou Projeto Casa Segura, que consistia na construção de abrigos chamados de vaults. A construção ficou por conta da Vault-Tec em parceria com a Robco Industries. Esses vaults seriam abrigos subterrâneos com o objetivo de proteger a população em casos de possíveis ataques nucleares no futuro. Foram construídos com paredes espessas de metal reforçado capaz de impedir a entrada de radiação ou de qualquer outra coisa. Só haveria um grande portão ligando o interior do vault ao exterior, sendo que para abrir esse portão seria necessário um código informado somente ao supervisor de cada vault, impedindo assim a saída não autorizada dos moradores. Esse supervisor é considerado o chefe do vault, tendo sido escolhido antes da Grande Guerra. As pessoas que recebiam o direito de morar em cada vault eram escolhidas pelo governo, embora os critérios para a escolha não fossem conhecidos. No total, foram construídos 122 vaults oficiais com capacidade de até mil pessoas. O planejamento inicial é de que um vault poderia se manter funcionando por até 900 anos, com expectativa de vida média para os seus moradores superior a 90 anos e com chance de falha de 1 em 2 milhões. Todos os vaults possuíam equipamentos de construção para que pudessem ser feitos os reparos necessários nas instalações, áreas para plantações, o único modo de garantir um alimento relativamente eterno, equipamento para purificação de água a fim de garantir um estoque de água também praticamente eterno, equipamento de combate para até 10 pessoas, incluindo armas e armaduras, sistema de comunicação e observação da superfície, recursos energéticos alternativos e duradouros, como por exemplo energia nuclear ou geotérmica. Todo vault por padrão tem uniformes nas cores azul e amarela, embora os estilos das roupas mudem. E por fim, alguns vaults tinham um G.E.C.K., sigla de Garden of Eden Creation Kit, ou ainda Kit Criação do Jardim do Éden, em português. Esse dispositivo altamente evoluído tecnologicamente seria capaz de, na teoria, terraformar uma região, ou seja, torná-la habitável e fértil, tendo também vários tipos de sementes que permitiriam cultivar plantações, servindo como fonte de alimento no futuro. O mais estranho aí é que apesar da chance mínima de falha, como eu tinha dito, de uma em dois milhões, boa parte dos vaults teve algum tipo de problema. Agora eu preciso parar um pouquinho para explicar rapidamente a situação da série de Fallout. Os jogos Fallout e Fallout 2 foram produzidos pela Black Isle Studios. Durante o desenvolvimento do terceiro jogo, a empresa foi a falência e a série foi comprada pela Bethesda, e a produção de Fallout 3 foi reiniciada do zero, mudando completamente os jogos, inclusive. Tudo o que eu vou falar daqui pra frente nesse vídeo estava sendo usado na produção inicial de Fallout 3, portanto foi ignorada até o momento pela Bethesda. Se vocês querem saber minha opinião, eu acho que mais cedo ou mais tarde a Bethesda vai considerar essa teoria que eu vou falar daqui a pouco como parte oficial do cânone de Fallout, até porque ela se encaixa perfeitamente na história. Como eu disse mais no início desse vídeo, cada vault suporta até mil pessoas e foram construídos 122 unidades. Se você fizer um cálculo rápido e muito fácil de matemática, você vai ver que são 122 mil pessoas. Para que toda a população dos Estados Unidos pudesse ser protegida, seria necessário um número por volta de 400 mil vaults. Esse fato já mostra que a real finalidade do projeto Casa Segura não era proteger toda a população de uma possível guerra, né? Segundo a teoria, os vaults eram na verdade parte de um experimento social, a fim de observar como determinados grupos regiriam ao isolamento, e como seria uma possível recolonização da Terra ou até de um outro planeta, se fosse necessária. Eu também mencionei antes que várias vaults tinham fracassado por não protegerem completamente seus moradores, né? Porém, quase todos os desastres, bem entre aspas aí mesmo, foram arquitetados, ainda na construção dos vaults. Logo, foram um relativo sucesso desse ponto de vista. O supervisor tinha secretamente como função guiar o vault de modo que o seu experimento pudesse ser realizado. Então agora eu vou falar alguns dos experimentos mais interessantes ou mais bizarros que eu achei aí. Alguns vaults ficariam fechados por 10, 20, 50, 200 anos ou até mesmo eternamente. O objetivo desse tipo de vault era observar os efeitos de isolamento e como a sociedade desses vaults se comportaria ao final. O vault 11 permaneceria fechado e a cada ano um morador seria escolhido pela maioria e teria de se sacrificar. Caso contrário, todos os moradores seriam mortos. Porém, esse era na verdade um teste secreto para os valores morais e no momento que os moradores se recusassem a oferecer alguém para o sacrifício, o vault se abriria e todos iam estar livres. No vault 12, o portão que liga ao exterior não seria fechado corretamente, permitindo que a radiação entrasse. O objetivo era observar os efeitos da radiação nos moradores. No vault 15, foram colocadas pessoas com ideologias radicais extremamente diversas. O objetivo desse experimento era observar os conflitos e quanto tempo demoraria até que surgisse o caos. No vault 19, os moradores foram separados em dois grupos logo que chegaram, com uniformes vermelhos ou azuis e tendo o mínimo de contato possível entre os dois grupos. O objetivo era observar a paranoia contra as pessoas do outro grupo assim que surgisse qualquer tipo de problema. No vault 21, todos eram apostadores e por uma enorme coincidência inexplicável do destino, esse vault ficava em Las Vegas. O objetivo era observar uma sociedade totalmente anarquista, onde todos seriam iguais e tudo seria resolvido por apostas. No vault 27, o número de moradores era 2 mil, o dobro do limite. No vault 29, todos os moradores tinham menos de 15 anos quando entraram. Para mim, esse doia a receita do fracasso. No vault 43, tinha 20 homens, 10 mulheres e uma pantera. Não me perguntem o porquê. No vault 55, não havia fitas de entretenimento, ou seja, não havia nada para diversão lá embaixo. No vault 56, as únicas fitas de entretenimento eram de um humorista muito ruim. A previsão era que esse vault falhasse antes dos 55. No vault 68, eram 999 homens e uma mulher. Eu realmente não quero pensar no que aconteceu com ela lá. No vault 69, quem diria que os desenvolvedores de Fallout seriam tão zoeiros, né? Enquanto no vault 68, o divisão inferno, com 999 homens na bronha o dia inteiro, o vault 69, entenderam a referência? Tinha 999 mulheres e um homem. Caraca, vocês têm noção da sorte desse cara? O apocalipse acontece, um mundo quase inteiro é destruído, quase todos os vaults são zoados e horríveis de se viver, e esse cara é o The Chosen One, o escolhido para o melhor vault de todos. Entendeu? É mais difícil e melhor do que ganhar na loteria. Enfim, eu toparei um pequeno apocalipse de leve só para ficar nesse vault aí. No vault 77, havia somente um homem e uma caixa de bonecos. O objetivo desse experimento era observar os efeitos do isolamento total. No vault 106, eram liberadas drogas pelo sistema de purificação do ar. Eu não faço ideia do objetivo. Por fim, o mais bizarro de todos, né? No vault 108, possuía um laboratório de clonagem. E depois de algum tempo, todos os habitantes eram clones de um cara chamado Gary. Vocês perceberam que boa parte desses experimentos não fazem sequer sentido? Mais uma vez, a gente vê a maldade dos humanos de colocarem outros em situações extremas, né? Mas quem foram os responsáveis por isso aí? Isso já é assunto para um outro vídeo. Aí, se vocês tiverem interesse em saber o que aconteceu com esses vaults aí, quais foram os resultados desses experimentos, comente aí embaixo que, dependendo do interesse, eu posso fazer um vídeo focado só sobre isso. Então, olha só isso aqui nesse vídeo. Valeu, falou e até a próxima. Tchau.